Volvo XC60 e um vídeo aí no detalhe do engate de reboque específico dessa versão, extremamente reforçado por conta de toda a estrutura do engate e da fixação original feita no detalhe aí no vídeo, no para-choque. Importante ressaltar que o engate contém capacidade de tração de uma tonelada, modelo com pescoço removível, tomada elétrica para engatar acessórios com iluminação e aqui em nossa loja você conta com toda a mão de obra especializada para garantir o serviço. Auto 330 acessórios, tudo para sua Volvo XC60, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo. Auto 330 acessórios